Terceiro dia da nossa novena à Divina Misericórdia. Convido você a colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos e pedir a presença de Jesus aí na sua casa. Coloque as suas intenções. Hoje rezamos pelas almas piedosas e fiéis. Peça graça a Jesus da piedade, da fidelidade ao seu projeto. Hoje traz-me todas as almas piedosas e fiéis, e mergulhe-as no oceano da minha misericórdia. Essas almas consolaram-me na Via Sacra. Foram aquela gota de consolações em meio ao mar de amarguras. Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente a todos a graça do tesouro da vossa misericórdia. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e não nos deixeis sair dele pelos séculos. Nós vos suplicamos pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso coração para com o Pai Celestial. As maravilhas da misericórdia são insondáveis. Nem o pecador nem o justo as entenderá. Para todos olhais com o olhar da compaixão e a todos atraís para o vosso amor. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas fiéis, como a herança do vosso Filho. Pela sua dolorosa paixão, concedei-lhes a vossa bênção e cercaias da vossa incessante proteção, para que não percam o amor e o tesouro da santa fé. Mas com toda a multidão dos anjos e dos santos, glorifiquem a vossa imensurável misericórdia por toda a eternidade. Amém. E agora, usamos a reflexão desse dia da novena com o Padre Cláudio, direto da Paróquia São Jorge, em Curitiba. As almas piedosas que consolam o Senhor, na sua amarga paixão. Essas almas é cada um de nós que temos essa devoção a Jesus misericordioso. Temos as nossas demais devoções, temos a alegria de rezar o Terço Mariano, o Terço da Misericórdia, e tantas outras devoções que trazemos no nosso coração. Mas essa alma devota que consola o coração do Cristo, da sua amarga paixão, celebrada na Sexta-feira Santa, é a alma que se deixa converter. É algo que permite que a oração o molde, que a oração o transforme. É viver aquilo que se reza. É viver aquilo que se pede na oração. É contemplar o Senhor, e contemplando o Senhor, caminhamos nos seus passos, caminhamos com a sua vida, com a sua ressurreição, mostrando e refletindo essa luz para o mundo que é Cristo. A alma piedosa que busca permanecer em oração, que busca permanecer na sua vida de oração, nas suas piedades, nas suas devoções, na vivência dos sacramentos, mas que vive isso também no seu dia a dia, no concreto do dia a dia. Isso é celebrar a Páscoa do Senhor. Isso é consolar o coração do Senhor. Mostrar que a morte do Senhor veio trazer para o mundo a salvação. Permaneça nessa alegria. Permaneça na sua devoção. Permaneça sendo moldado pelo Senhor, com a luz, com a glória da ressurreição do Cristo. Por isso, eu te convido a rezar mais um dia dessa novena, rezando ao Senhor, para que permaneçamos nos seus passos, para que permaneçamos seguindo o seu caminho, permaneçamos nessa luz e vamos refletir essa luz, esses raios da misericórdia para toda a humanidade. E vamos juntos rezar o Terço, a Divina Misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia e para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Bem-aventurado Padre Miguel Sopótico, rogai por nós. Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, rogai por nós. São João Paulo II, apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Façamos agora a oração à Divina Misericórdia. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados dessa terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso, vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis. E esperamos alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. E agora, quero convidar você a agradecer a Deus por tantas graças que Ele tem nos dado. Rezemos. Ó Jesus, Deus eterno, agradeço-vos pelas vossas inúmeras graças e benefícios. Que cada batida do meu coração seja um novo hino de ação de graças para convosco a Deus. Que cada gota do meu sangue circule por vós, Senhor. A minha alma é um só hino de adoração à vossa misericórdia. Amo-vos, Deus, por vós mesmo. Amém. E agora, vamos receber a bênção de Deus com o Padre Cláudio, direto da paróquia São Jorge. Que bom que permaneçamos juntos nesse dia, nesse dia da ressurreição do Senhor. Essa bênção é a bênção da alegria, a bênção da vida, a bênção que manifesta a glória do Senhor em nossas vidas. Permanece conosco nesses dias de novena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz Páscoa para você. Amane. Amém. Moitânia-vos, Deus. Amém. Amém.